Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar a opção de estar utilizando o Google Maps somente quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até o Google Maps aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou apertar na minha foto de perfil que fica aqui do lado do nome pesquise aqui, venho até em configurações e após isso terá a seguinte opção para você estar configurando aqui dentro do Google Maps, somente rede Wi-Fi. Então como vocês estão observando, está com esse pontinho azul, é sinal que está ativado e você vai estar apertando do outro lado para ficar com o pontinho em branco. E a partir desse momento já foi desativado aquela opção aqui de dentro do Google Maps e você pode utilizar ele normalmente tanto com dados móveis como rede Wi-Fi. Então no mais era só isso, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone.